Você sabe a diferença entre to look, to watch e to see? Muita gente confunde esses três verbos e agora você vai aprender como usar cada um deles, beleza? Se liga só, to look, toda vez que eu uso o look, aliás, rapidinho, toda vez que eu uso o to, é porque todo nome de verbo inglês começa com to, beleza? Por isso to look, por isso to watch, por isso to see. Só que quando eu vou usar ele em uma frase, eu tiro o to e eu uso a pessoa. Então, I look at, to look at é quando você tem um objeto e aí, ó, I look at the board. Opa! I look at the board, ó, I look at the board. I look at the board. Então, toda vez que eu tenho um objeto, I look at. Agora, to watch. To watch você pode usar para film, você pode usar para vídeo, Você pode usar para TV, então você watch a film, watch a video, watch TV. Então, to watch a video, to watch a film, to watch TV. Agora, to see, preste atenção. Tem um avião passando lá no céu, aí você não fala look at, você não fala watch at, Você fala, did you see, did you see the plane? Did you see the birds? Did you see? Então, toda vez que você quer saber se alguém viu algo, você vai usar o see. Então, did you see my brother? Did you see my new watch? Did you see my t-shirt? Did you see it? Então, to look at, to watch a film, and to see my brother, to see something. Siga a gente para mais dicas, sem gostos nativos.